Música 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 E aí, tá aqui se eu também estamos aqui no Hankai Impact E aí, bora continuar esta bagaça Yeee Hum Ok Hum Ok Hum Tá, então nós vamos ir pra missão juntas ou o que? Eita Linha linda, bora continuar Música 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 E com quem a gente vai tretar Hum Música Música Ok Música 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 Tá, posso passar? Beleza Opa Música Música Droga 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 Ok Calma O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Minha noginha Ela tá aqui hoje Porque ela tá fria pra caramba Tá muito frio, gente É sério, tô brincando Ok Nossa, gente Au, machucou Aí, beleza Ah Aí Foi Au, quase Deixa eu conseguir as coisas já Consegui, beleza Gigi, calma lá, sério Beleza Calma Beleza Só mais pouquinho Só pra poder usar ult É, não precisei Beleza Easy 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 demais Easy Yeeey Bora continuar isso aqui então Hum Tá, o que eu tenho que fazer mesmo Que eu esqueci Tá, oito Me ajudando em três segundos E o ultimate skill Não vai ser tão difícil Hum Tá bom Ah Isso não é o Joaquim Né Tá bom Au Meu olho Au Mecha Inden Tá, entendi É o Mecha sem nome Que não foi identificado ainda Vai pra lá Vai pra lá Não Preciso juntar 50 SP Nossa, quase Beleza Falta pouco Boa Boa, 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 boa Vai, vai, vai Só mais pouco Beleza Só vai Quase Ah Machucou Nossa Acho que eu tinha me desviado na hora Mas não Agora sim Quase Vai Vai, vai, vai Nossa Senhora Boa Nice Beleza Só vai Será que a gente tem tempo de conseguir Sem SP Poder usar o ult dela Eu nunca usei Eu acho que sim Beleza Ok Eu acho que não vai ter tempo Não Au Opa Aí Vai, vai, vai Beleza É É É Vai, vai Tempo sim Beleza Vai, vai Toma GG Nice Tá bom Tá bom Tá bom Tem Tem Bora Continuar Bora Até A A 11 e 6 Ok Então Aparentemente Depois Da 11 e 6 A gente vai começar A gente vai começar Ir pro outro Pro primeiro Bombo Feliz E se Esse lugar me lembra Aquele open world Que teve da Haxor Bunny Entendi Tá Então Já fiz tudo Salvamos Será que vai ter Algum CG Nessa Nessa missão Hum Eita Eita Vocês viram Ó As ilionas Calma Boa Hum Tá bom Eita Que que eu sou Hum Fofinho Eu entendi nada Mas é cheio fofo Então Yey Hum Tá bom Ah Porra 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 Eu tô vendo É diálogo Nem leio Né Porra Que eu não sei inglês Isso tá dificultando Um pouquinho Eu tenho que aprender Inglês Yey Tá bom E agora Eita É Olha no fundo Opa Meu Deus Que que eu fiz Olha no fundo Ali ó Pera aí Ali ó Bem ali E agora Que que eu tenho que fazer Tá Conversar com Com o Qual É Não é só isso Opa Não entendi Eita Esse aí É O Do Tá bom Ó A gente pegou O primeiro mundo É isso Pera aí Deixa eu ver Tá Beleza Consegui os prêmios Deixa eu ver E agora Eu Tá Ok Pro primeiro mundo É só isso Tá Entendi Tem esse Ah Consegui afloar Beleza A Brony Anabuki O que que seria Isso aqui Ah Sem estigmas Entendi Bom Vou ficar abrindo isso aqui E Bem Falou Tagsitor Espero que vocês tenham gostado Amanhã Digo Hoje de tarde A gente já começa O primeiro mundo E amanhã E amanhã Pera Amanhã é dia 30 Amanhã Começa as gravacens De Doki Doki Literatury Club Plus Sim Eu comprei o jogo Hehe Hei Hei Simone Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL